E aí galera, eu me chamo Gerard Oliveira, sou monitora do projeto Unifap Digital. Vim convidar vocês para fazer as inscrições no curso básico de informática, porque elas foram prorrogadas até o dia 15 de julho desse mês até quarta-feira. Então, por favor, não perca essa oportunidade, oportunidade única. Espero por vocês.